E aí pessoal, vai uma conserva aí? Vocês querem a qual aí galera? Eu tenho aqui cenoura com cebola, conserva boa, aqui eu tenho beterraba, não dá para ver dentro porque ele fica só de uma espécie de cor, então pessoal, são todos profissionais, não é gambiarra, é feito completamente profissional, isso aqui é fervido 40 minutos, algumas delas é 45 minutos, as mais duras, e outras 40 minutos, tem algumas aí que é fervido meia hora, mas olha gente, a gente trabalha com isso aqui agora, é o jeito de viver, certo? A gente está revendendo, tentando revender, iniciando agora, a gente está fabricando, eu fiz um short, está aí no canal, a gente tem ali uma centena, 200, 300 vidro pronto, só que não é só isso aqui, tá pessoal? A gente tem ali, eu estou vendo palmito com pimenta, palmito em tolete, palmito picadinho, palmito em rodela, e também estou vendo, nós temos ali vinagrete, temos molho de pimenta, temos conserva de pimenta, temos tempero de alho, gente, a gente faz tudo de conserva, tudo, ah, pepino com vários, várias coisas aí, pepino com outras qualidades, né, porque não é só pepino também, tem até de puro pepino, mas tem outros tipos, tá? Então a gente está trabalhando com conserva, gente, por isso mostrei essas conservas aí, minha esposa disse que quer enviar essa conserva para o Brasil todo, se alguém pedir, a gente manda, tá? Ela está tentando anunciar no Mercado Livre, mas o Mercado Livre agora ficou mais difícil para trabalhar, a gente trabalhava no Mercado Livre primeiro, mas agora o Mercado Livre está muito exigente, está exigindo que edite as fotos com fundo branco, coisa e tal, então está um pouquinho mais complicado, né, trabalhar com o Mercado Livre, gente. Mas o que eu vou dizer para vocês? Eu estou fazendo isso também, tá? Eu tenho ali uma pilha de caixa, tudo pronto para entregar em mercado, minha esposa agora levou uma caixa no caminhonete para tentar fazer colocação nos mercados, ontem eu vendi um pouco, consegui vender umas, vendi algumas, mas a gente faz em quantidade, não sei se vocês viram um vídeo que a gente fez na Chaca, que eu mostrei que eu sou foguista, acho que está no canal Minha Casa é a Estrada, canal meu também, tá? Mas voltando ao assunto, esse é um trabalho, então vocês sabem que eu trabalho com refrigeração, né, nos meus canais você já vê que é artes máquinas, né, de tudo, detector máquinas, essas coisas que eu trabalho com as varetas iônicas e coisa e tal, até devem estar aqui do lado, então até aqui as varetas iônicas, gente, eu já tive êxito também com as varetas iônicas, eu tenho alguma coisa aqui, mas não vou nem mostrar agora, tá? Depois eu vejo essa parte. Eu estou convidando vocês, esse é a finalidade do vídeo, convidando a todos os meus amigos, todos que me conhecem, todos os meus inscritos, as pessoas que me seguem, para dar um voto de confiança. O que é esse voto de confiança? Gente, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo nada para vocês, eu não quero pedir nada, não vou pedir nada, eu só quero pedir um voto de confiança, seu respeito, sua dedicação, porque tudo que eu tenho na vida é o carinho e a amizade com o povo do Brasil e do mundo, porque vocês sabem que eu tenho vários canais no YouTube, um canal passa de 200 mil inscritos, outro já está chegando a 100 mil inscritos, e tem mais outros canais que tem bastante inscritos também, mas são menores. O canal Minha Casa é Estrada, por exemplo, o canal Artes Máquinas tem bastante inscritos, né? Então eu quero convidar vocês para participar de um concurso, digamos um sorteio, que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com o Viva Sorte, tá? Não tenha medo, pode botar fé, pode confiar, eu já tive duas vezes, fui premiado duas vezes, não ganhei muito, ganhei pouco, mas me ajudou muito aquele dinheiro, e quero dizer para vocês que o Viva Sorte é todos os dias, todas as semanas, e aos domingos é um prêmio multimilionário que acontece na TV Bandeirantes, o canal do esporte, às 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, na Bandeirantes, o canal do esporte, tá pessoal? Vai lá, e dá uma olhada, se vocês não acreditam no que eu estou falando, mesmo que acreditem, dá uma olhada igual, né? Vai lá, confere. Pessoal, o Viva Sorte é uma espécie de sorteio, não sei se você viu falar do Mega Mania, do Mundo Record, essas coisas, né? O Viva Sorte, ele dá, todos os finais de semana, em média, mais de um milhão de reais em dinheiro, em prêmio, e também ele dá duas carretas, duas cegonhas lotadas de carro, tá? Você pode ganhar um carro daquele, uma Rampejo, uma Ram, um Kwid, tem muitos carros lá, tem caminhonete Toro, tem caminhonete Oroque, tem estrada, tem Montana, tem Saveiro, tem todos os tipos de caminhonete, gente, todos os tipos de carro, e mais 20 ou 30 motos nos domingos, tá? Então eu participo do sorteio lá, e durante a semana, de segunda a domingo, todos os dias tem sorteio, só que aí é outro tipo de sorteio, mas é o mesmo esquema. Então, entrou lá, pode participar de todos, tá? Você vai gastar a partir de dois centavos, porque os sorteios lá são de dois centavos, de cinco centavos, de dez centavos, de vinte centavos, eu comprei, ontem minha esposa comprou aqui, eu pedi pra ela comprar, passamos de setecentos títulos, mais de setecentos a gente comprou ontem. Semana passada foi uma da semana que eu não ganhei, porque duas semanas eu não ganhei nada, não ganhei, teve duas semanas que eu não ganhei nem um realzinho, só gastei. Mas por quê? Quatro semanas, eu ganhei duas vezes, em quatro, sortei, quatro semanas. Por quê? Eu ganhei piques, tá pessoal? Ganhei piques, não ganhei nem um caminhonete ainda, eu ganhei piques, porque eles fazem, eles sorteiam vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem rodadas de piques, né? Se o teu número caiu, você ganha, tá? Tudo tem cartela, né? Então você faz um cadastro lá no Viva Sorte, e aí você, quando você entrar lá, vai aparecer toda a escala de prêmios. Se você quer comprar um prêmio, o maior prêmio que tem lá, você vai gastar cada título, um e nove e nove, tá? Um e noventa e nove, um e noventa, algo assim. Parece que é um e noventa e nove. Cada título. Aí você compra dez títulos, vai pagar dezenove reais. Dez títulos, pra concorrer aos prêmios de um meio milhão de reais, às vinte motos, casas, né? Casas caríssimas que você pode ganhar lá. E durante a semana, é uma leva de piques, gente. Piques de cinco mil, de dez mil, de vinte mil. Centenas e centenas de rodadas de piques, né? De sojeito de piques. Como eu falei pra vocês, na primeira vez que eu joguei, que eu comprei, eu ganhei. Um piques bom, me ajudou muito. Na segunda, aí eu não ganhei nada. Na terceira, eu ganhei de novo. Agora, a quarta semana foi a semana passada. Eu não ganhei. Agora, essa agora é a semana que temos hoje. Hoje já é sexta. Hoje é quinta semana, já que eu tô jogando. Comprei ontem. Demorei um pouco, tava sem dinheiro, tava pouca grana, né? Compramos ontem. A gente tem muito compromisso, muito negócio, né? Aí ontem, a gente comprou setecentos títulos. Entendeu? Você pode comprar setecentos títulos. Quanto você gasta pra comprar setecentos títulos? Vou te falar. Faz a conta aí. Dois centavos. Se compra títulos de dois centavos, com um real, compra cinquenta títulos. Certo? Então, você sabe quanto você vai gastar pra comprar setecentos. Mas nós compramos de cinco centavos, de dois centavos, de dez centavos e de um e nove e nove também. De um e nove e nove pra concorrer às casas e os prêmios de quinhentos mil. Então, pessoal, eu mando o link pra vocês gratuitamente. Gratuitamente, não paga nada. Se alguém falar que paga alguma coisa, é mentira. É mentira. Eu digo na cara de qualquer um. O Viva Sorte não tem esse tipo de golpe. O Viva Sorte é honesto, é sério. Eu ganhei, já recebi. Quem atende aqui é o povo da região de Londrina, DDD43. Quem me atendeu, as duas vezes que eu ganhei, que me mandou os pics, foi a Desirê. A Desirê, ela é essa moça do Viva Sorte, ela é do setor de pagamento do Viva Sorte. Então, se você ganhar, eles vão te mandar uma mensagem no WhatsApp. E depois, também, se não conseguir mensagem, vão te ligar. E eles dão jeito. E é por isso que o Viva Sorte exige um cadastro. Quando você entra no Viva Sorte, você clica no link que eu te mando, daí vai aparecer o Viva Sorte. Daí não é mais eu. Daí é com eles. Eu só te mando o link. Eu sou um revendedor. Eu mando o link, você clica lá, vai aparecer as opções. Quantos títulos você quer comprar? Daí vai indo para o carrinho, igual Mercadinho. Vai para o carrinho, vai botando o carrinho. Quer 10 títulos? Vai para o carrinho. Clica em mais 50 títulos? Vai para o carrinho. Vai colocando o carrinho. Tudo que você quer. Se quer mais, se quer menos, tem a opção lá de 10 em 10, 5 em 5, de 1 em 1, como se quiser. Como eu falei, é título a partir de 2 centavos até 1,99. Então, você compra aí 20, 30, 50. Eu comprei 700 essa semana. Semana passada eu comprei 500. Na semana passada foi uma vez que eu não ganhei. Eu espero que nessa semana eu ganhe de novo. Porque eu já ganhei duas vezes. Então, eu sei que é verdadeiro. Então, não tenho medo. Então, confia no meu trabalho aí. Vocês me conhecem no YouTube há muitos anos. Sabe que não tem por que mentir para alguém. Não ganho nada. Mentira. Olha, morro no rancho pobre. Por que eu estou mentindo? Se eu fosse um milionário aí, talvez enganar o povo. Porque quem quer enganar o povo e quem engana o povo, geralmente é os ricos. Pobre não engana.